Estamos acompanhando aqui o desenrolar das ações, acompanhando o pessoal do DENIT, a própria prefeitura, para verificar a melhor solução possível para esse problema. Nesse momento a pista encontra-se parcialmente interditada, o trânsito está fluindo em meia pista, então o sistema de sig e pare, esperamos que em breve seja solucionado, como o próprio pessoal do DENIT tem falado, vão iniciar ainda essa semana já as obras necessárias e a Polícia Rodoviária Federal estará acompanhando para garantir a segurança, principalmente, em primeiro lugar, a segurança aqui do local e depois a fluidez do trânsito. É sempre bom alertar a população sobre os cuidados a serem tomados. Isso, alerta a todos, a preocupação, principalmente com a segurança, que todos se atentem ao trafegar pela Rodovia Federal, nesse ponto, reduzam a velocidade, prestem bastante atenção na sinalização dos bandeirinhas, o pessoal que está controlando o trânsito aqui e, assim, a qualquer momento, em se agravando a situação, poderá haver obstrução total desse local. Nós esperamos que isso não aconteça, porém, fiquem todos atentos, prestem atenção, principalmente, quem for trafegar, quem estiver com viagens planejadas por essa região, se atentem, se puderem pegar uma via alternativa, porque até então a gente não sabe qual vai ser o desenrolar. Obrigado. Obrigado.